No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. quatorze horas e três minutos na capital da Paraíba do Norte. Meu nome é Fábio Mozar as suas ordens abrindo o programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Produção de Dalma Oliveira, Beto Palhano e Fábio Mozar aqui conosco Beto Palhano e Dalma Oliveira. Boa tarde pessoal. Boa tarde Fábio Mozar, boa tarde ouvintes, boa tarde Beto Palhano. É hoje sábado chuvoso aqui em João Pessoa, né Fábio? Dia cinco de de abril a gente tá de volta aí com Alô Comunidade edição cento e quarenta e dois Beto Palhano. Hoje vamos dar retornando aqui ao vivo direto dos estúdios da sua Tabajara M. Eu sou Dalma Oliveira de volta ao batente aqui na sua Tabajara M de fronte pra mata do buraquinho que hoje está especialmente úmida, hein Palhano? Boa tarde, boa tarde é o companheiro Fábio, boa tarde o companheiro Dalma, boa tarde o companheiro eh eh Maurício José que está aqui eh na técnica de áudio, né? E boa tarde ao companheiro Dalma porque no sábado passado o companheiro Dalma foi é canonizado, é? É isso é a palavra? Daqui a pouco eu explico, trouxe até um texto pra vocês. É o bispo? É canonizado é o padre Anchieta? Tem um nome aí, eu sei, eu não sei como é o nome não, né? Que agora o Dalma a gente vai ter que eh eh referendá-lo com o nome. Mas falando disso, falando isso, falando sobre isso, daqui a pouco a gente tá conversando com o papa do teatro paraibano que se chama Fernando Teixeira que o ano passado comemorou cinquenta anos de palco e vai conversar conosco daqui a pouco. Grande Fernando Teixeira, companheiro de luta de teatro aqui na no estado foi foi um dos baluartes, foi um dos fundadores do curso de do 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 de teatro da UFPB aqui na Paraíba. Beleza, agora são duas horas e seis minutos, este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. Com a rádio comunitária Zumbi dos Palmares e coletivo de jornalistas Novos Rumos. E também na parceria o ponto de cultura cantiga de Ninar mantido pela Sociedade Cultural Amigos da Rainha do Vale, né Moza? Perfeitamente produção e apresentação como eu já disse de Dama Oliveira e Beto Palhano. E ainda nas reportagens especiais e externas Fabiana Veloso e o companheiro Zuma Nunes lá de Mangabeira. Conosco as seguintes rádios comunitárias, Rádio Diversidade do Jardim Veneza, aqui em João Pessoa. Tem também a Rádio Alquimista lá de Moço Mago. Em São Rafael nos retransmite a Rádio Voz Popular. Também quem está nessa parceria é a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. E também a Rádio Associação Cactus de Mandacarua, Rádio Poste lá de Mandacarua. Inguri está nos retransmitindo a Rádio Difusora Central. Rádio Acauã de Aparecida, na cidade de Aparecida, aqui na Paraíba. E na cidade portuária de Cabedelo, quem nos retransmite ou divulga nosso programa é a Rádio Quebra Mar FM comunitária de Cabedelo. Vou falar em Cabedelo, um alô especial para o Eliton Costa, radialista comunitário de lá. Também conosco a Rádio Araçá da cidade de Mari. A Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. E aqui na região metropolitana tem também a parceira Rádio Casa Branca de Bahia. E na Rainha do Brejo, Guarabira, nos retransmite a Rádio Comunidade Geral. A Rádio Comunidade Geral de Guarabira que nos transmite todos os domingos, não é isso? Todos os domingos transmitem o programa lá e um alô pra um alô em Guarabira pra Maurício, Maurício o quê? Como é sobrenome dele, Mozar? Maurício Reis. Maurício Reis e a companheira Adriana que é esposa do Maurício que assumiu recentemente uma das pastas da Abraço PB. E na cidade do Pilar nós temos a Rádio Comunitária Verredes Mares que nos transmitem ao vivo no programa nesse mesmo horário e são nos transmitindo agora lá na cidade de Pilar. E aí, recadinho eletrônico no Twitter, arroba alô comunidade IPB. Olha, você pode acompanhar também as nossas entrevistas, nosso material sonoro e o e textos relacionados a esse programa através do Facebook nas contas de Beto Palhano, Roberto Palhano, é na no perfil de Fábio Mozar e também no meu que é Dalmo da Silva, procure aí no Facebook e você vai tá é encontrando aí referências do Alô Comunidade, especialmente na minha página tem uma uma fanpage aí do Alô Comunidade pb e o blog da Rádio Zumbi, anote www.radiozumbijp.blogspot.com E tem também o é o direto do senhauá, que é o diretodosenhauá.com.br e ainda também o novosrumsjornalistas.blogspot.com.br através desses endereços você acompanha o programa Alô Comunidade todos os dias durante a semana, não só hoje no sábado, qualquer dia que você acessar, você vai estar escutando o programa Alô Comunidade. Exatamente. Você ainda pode interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e o 3214-7797. Eu vou repetir, pessoal, você tá ouvindo aí ao vivo, fica melhor a sua participação telefônica aqui no Alô Comunidade 3218-7928, 3214-7796 e também o 3214-7797. também queria apresentar uma novidade pra vocês, é o seguinte, pra quem tá usando o WhatsApp no celular, você pode passar aí uma mensagem de voz através do WhatsApp, você manda pra o meu número aqui, o 99, aliás, 8897-1340, manda um WhatsApp aí pra Dalmo Oliveira, Dalmo da Silva, né? Anota meu telefone, 8897-1340, manda um WhatsApp aí, sonoro, você grava e manda pra mim que eu boto no ar daqui a pouco pra gente fazer essa interação aí com os companheiros das comunidades. Agora são duas horas e onze minutos. Quatorze horas e onze minutos, palhando, tem alguma coisa aí? Quatorze, não, vou mandar um alô, o colega ligou agora, Roberto Bezerra ligou aqui pra gente, pra um dos telefones aqui do estúdio e pediu pra gente anunciar que ele ligou, pra dizer que ele está escutando o programa e eu tô mandando um alô aqui pra o companheiro Roberto Bezerra. Meu xará, por sinal, né? Eu tenho aqui a primeira notícia de Rádio Comunitária, Abraço PB, visita rádios comunitárias no interior e realiza reunião. A Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Estado da Paraíba, Abraço PB, reuniu sua nova diretoria executiva pra primeira reunião do ano no dia 1º de abril na cidade de Guarabira, no Brasil Paraibano. Segundo Daniel Pereira da Coordenação de Comunicação, um abraço. A diretoria visitou as rádios comunitárias de Jacaraú, Pedro Regis, Duas Estradas e Lagoa de Dentro, onde a Rádio Lagoa ofereceu um almoço à equipe. Em Guarabira foi realizada a reunião ordinária com as coordenações de Formação, Cultura, Gênero, Juventude, Articulação e Meio Ambiente, onde foram traçadas metas pra o ano de 2014. Para a Rosângela Santos, coordenadora geral da entidade, o objetivo é tornar a entidade mais dinâmica e entrosada com as demandas das rádios comunitárias filiadas que operam no interior do Estado. Portanto, o nosso alô especial pra Rosângela, que é a coordenadora geral, o nosso companheiro Moreira, Tiago Menezes, lá do Geisel, e o Daniel Pereira, que é o coordenador de comunicação, que é da Rádio Comunitária Voz Popular. Também um abraço pra Neuma, na Lagoa FM, que é a rádio de Lagoa de Dentro. E o nosso companheiro Rodolfo Crea, da rádio, da rádio, como é o nome da rádio lá do Mussumago? Rádio Alquimista. Rádio Alquimista de Mussumago, nosso companheiro Rodolfo Crea, que é coordenador geral de cultura, dá abraço. Ele também é conselheiro do Conselho Municipal de Cultura aqui de João Pessoa. É o homem cultural do movimento de rádio comunitária. E de gênero, também, coordenação de gênero, está Marluce, lá de Piritubo, pra quem a gente também manda um alô, e também para o nosso companheiro Moreira, como eu já falei. Agora são duas horas e três minutos. Olha, pessoal, eu queria agradecer principalmente ao Fábio Mozar pelas menções feitas na semana passada aqui no programa. Dessa questão aí da minha iniciação, né, Mozar, aí no... Mas eu queria... Falhando disso que é canonização. É quase isso. Eu vou... Vamos aproveitar e repetir o momento, esse momento informativo do candomblé, né, aqui no Dentro do Alô Comunidade. No candomblé, o cargo de Ogã é um dos mais estratégicos dentro da engrenagem ritualística que move a religião ancestral do culto aos orixás. Para os leigos, todos que praticam essa religião de origem africana são chamados de pai ou mãe de santo. Mas há diferenças cruciais entre os diversos cargos da liturgia candomblécista e o cargo principal do babalorixá ou da yalorixá. Os ogães, por exemplo, são aqueles iniciados na religião que não recebem os orixás, mas apenas cuidam para que o culto aconteça dentro das tradições milenares que consolidaram essa religião na África e também aqui no Brasil. Nos terreiros e casas do axé, os ogães são chamados de pai pelos iaois e pelos babalorixás ou pelas yalorixás, porque eles são cuidadores e zeladores dos orixás. Esses sacerdotes precisam estar lúcidos e atentos durante as diversas ritualísticas. Nesse sentido, cada orixá possui seu elenco de ogães que são escolhidos pelas próprias divindades em rituais cotidianos nos ilês. Os escolhidos para esse cargo são considerados assim porque em algum momento foram suspensos ou apontados por um orixá em determinado momento das ritualísticas da religião. A suspensão ocorre quando o orixá literal e simbolicamente ergue do chão a pessoa indicada. Mas o processo de confirmação desta indicação só ocorre depois num ritual específico, que foi o que ocorreu comigo no sábado passado, no Ileaxé Omideuá, lá no Valentina de Figueiredo, onde o ogã suspenso passou por um recolhimento espiritual e por uma série de outros procedimentos preparatórios, com o uso de ervas e de outros elementos sagrados do candomblé. De maneira simplória, existe um conceito de que os ogães são os candomblécistas responsáveis apenas pela invocação das divindades através do toque de tambores e dos cantos. Mas suas funções vão muito mais além do que isso. Dependendo da nação de origem do candomblé, cujas matrizes principais no Brasil são queto, jeje e banto, O ogã poderá exercer funções relacionadas à garantia das mordomias e segurança dos ilês ou pela busca e preparo de folhas e ervas nos rituais. Alguns ogães possuem como função específica o sacrifício de animais a serem oferecidos aos orixás nas cerimônias, esses geralmente vinculados ao orixá ogun. Outros são preparados para conduzir as cantigas sagradas. O termo ogã da língua yorubá é uma variação fonética e léxica para designar pessoa superior ou chefe, no sentido de ela estar em condições de conduzir algumas das principais ações do culto aos orixás. Sua posição hierárquica é inata, ancestral e de reconhecimento organicamente aceito no meio religioso do candomblé. A condição de ogã não deve ser confundida com autoritarismo, mas com uma autoridade conferida pelas divindades e formatada pelas evoluções ancestrais e memoriais. O fato de não incorporar os santos africanos foi conferida aos ogães por uma condição especial de evolução espiritual ancestral, que recebeu condicionamentos ancestrais do axé. É uma função importante exatamente pela responsabilidade de, estando lúcido, sóbrio e equilibrado, conduzir com cuidado e precisão a ritualística do candomblé, e é um cargo cujo titular deve se orgulhar muito de possuí-lo e exercê-lo. Sua missão, para além das atividades executivas, administrativas e logísticas, é também fundamentalmente pedagógica e formadora. Os ogães podem também assumir funções representativas e diplomáticas em nome do principal líder do ilê, que é o babalorixá ou a ialorixá, ou em representação ao terreiro onde atua e a religião de um modo geral. Então é um resumo aí das funções que eu recebi no sábado. Eu sei que você agora é ogã. Ogã. Então, axé para o nosso novo ogã Dalmo Oliveira, um salve para a nossa amiga Maria e para todo o povo de terreiro. E viva a diversidade religiosa. Aplausos, aplausos aí companheiro, aplausos. Ok, vamos embora. Agora são duas horas e vinte minutos. 14h19. Vamos diminuir um minutinho? Isso, exatamente. Então, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações enviou o comunicado que as rádios comunitárias devem imprimir os boletos da taxa de fiscalização e funcionamento. A Anatel ressalta que é importante fazer o pagamento o mais rápido possível dessa taxa para não gerar multas e outros complicadores. Outros implicadores. Você sabe como é, né? É multa, é ameaça, é cassação de outorga. Porque eles não brincam quando se trata de rádio comunitária, não. Já para as rádios comerciais, a Anatel é uma mãe de leite. Rádio não é só tocar música, é ser um canal de debates e de fortalecimento da luta popular por uma rádio comunitária de respeito e de luta na Paraíba. Estamos com a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária do Estado da Paraíba sob nova coordenação geral de nossa amiga Rosângela Santos para quem a gente está dando um espaço de esperança e de fé nessa luta. Agora são duas horas e vinte, vinte e um mudou agora. Nós estamos então no Alô Comunidade ao Vivo. Tem mais notícia aí, Beto? Eu tenho aqui outra notícia. A abraço compõe a comissão organizadora do primeiro pré-fórum Brasil de Comunicação Pública 2004. Essa abraço nacional que vai acontecer no próximo dia 15 de abril no Interleges em Brasília e terá como tema a digitalização da comunicação. Esse é o primeiro de três pré-fóruns que serão realizados antes do Fórum Brasil de Comunicação Pública 2014 que acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro deste ano. O Fórum pretende discutir os desafios da comunicação pública e também contribuir para o fortalecimento dos atores desta comunicação e da garantia deste direito no Brasil. São 14 horas e 21 minutos e a gente tem aqui uma experiência bastante interessante que vem lá do Amapá, dali do Amapá. Em 1997, junho de 97, numa oficina de capacitação para os profissionais de rádio, da Rádio Difusora de Macapá, surgiu a ideia de se criar um programa que conversasse com jovens. O Fala Juventude, missão nada fácil na época, para ajudar a Difusora convidou a assessoria especial da Juventude a embarcar nesta aventura e a viajar, desculpem, nas agitadas ondas do rádio. Sabe aquele papo de que a Juventude não gosta de ouvir rádio AM? O Fala Juventude mostra que aquele que tem o que dizer será sempre ouvido. Para tornar-se uma referência, o programa precisava ter uma identidade especial com a cara dos jovens que moram às margens do Rio Amazonas, na esquina do Marco Zero do Equador e fica lá no Macapá. O legal do programa é a ideia de sair do estúdio e ir à escola, o que proporcionou a troca de ideias e interação entre a equipe da fala e do público. Mas não bastava chegar com microfones e caixas de som e armar o equipamento em um lugar qualquer. Era preciso ter propostas que permitissem a participação plena e o total envolvimento dos jovens que nunca tiveram a oportunidade de pisar no estúdio, de ouvir sua voz, de expressar sua opinião. Ok, agora são duas horas e vinte e três minutos. Olha, Beto, eu trouxe uma sonora para a gente tocar também relacionada àquele evento imprensa e organizações da sociedade civil que ocorreu em Brasília no ano passado e nós estivemos lá fazendo uma cobertura especial pelo Alô Comunidade e pelos órgãos aí que a gente cuida, o Direto Sanhauá e também a coluna que eu mantenho no jornal A União. Eu vou destacar então, Maurício, a sonora de José Eduardo Romão, ele que é ouvidor-geral, viu, Mozart, da Procuradoria-Geral da República e falou um pouco dessa relação aí das ONGs com o poder público e também o papel aí da ouvidoria-geral da União. Encontrou aí, Maurício, José Eduardo Romão. Vamos ouvir essa sonora então. ...geral, aí da Procuradoria-Geral da República, o José Eduardo, né, ele falou um pouco da expectativa em relação ao seminário, do ponto de vista também da ouvidoria, né, da Procuradoria-Geral da União, o ouvidor-geral José Eduardo Romão. Ele falou pra gente também na perspectiva aí um pouco nessa visão de controle interno do próprio governo. Vamos ouvir então o ouvidor José Eduardo Romão. Eduardo, qual a importância desse tipo de debate, de discussão ocorrido hoje aqui, nesse seminário? Olha, o próprio moramento da atuação do Estado é fundamental. Ouvir a sociedade, compreender quais são as necessidades que as ONGs vivenciam, que elas enfrentam no dia a dia do atendimento à população, é determinante você ser um Estado não só mais democrático, e isso é fundamental, decisivo, mas também um Estado que responda melhor às necessidades dessa sociedade. Interando-se com as organizações da sociedade civil e por elas representadas, faz com que chegue mais diretamente ao Estado as suas necessidades básicas e o modo pelo qual se deve realizar direitos. Quais são os principais gargalos que vocês enfrentam lá na controladoria em relação a esse tipo de relação do Estado com as organizações da sociedade? A diversidade é um valor do Estado democrático de direito. Contudo, a diversidade na atuação das entidades gera, assim, quase sempre problemas na prestação de contas, na identificação dos serviços, na realização das políticas. Então, como se tem entidades muito grandes, tem um corpo de advogados, contadores, para organizar a sua ação, e um outro conjunto que não tem o mesmo nível de funcionalidade, quase sempre essa ação, o conjunto que não tem essa mesma estrutura, é penalizado porque não há formas de reconhecer a sua diversidade ou de acolher a sua diferença nos padrões uniformes do Estado. Então, posso apresentar como um grande desafio o esforço do Estado de sem perder a sua obrigação de uniformização, de prestações de contas regulais, de verificação e avaliação das políticas realizadas em parteria, sem perder essa linha, conseguir contemplar essa diversidade que está na base da atuação da sociedade civil, que caracteriza e justifica a atuação da sociedade civil nos mais diferentes lugares. Quais são as áreas, Eduardo, que têm apresentado mais problemas nessa relação? Você tem ideia de quais são as ONGs e as organizações que enfrentam uma mala problemática na prestação de contas ou no surgimento de denúncias? Vou destacar uma atividade que, em conjunto com o Estado, tem sim produzido muitos problemas, dificuldades de apuração. capacitação. Quando o Estado transfere ou, em parceria, combina com as entidades, a capacitação das pessoas, é difícil apurar a qualidade dessa atuação conjunta, dessa relação estabelecida. E aí há desvios graves. Desvios em que essa capacitação não se realiza, são os mais evidentes, mas há desvios quando se considera que a capacitação não alcançou, da perspectiva do cidadão, não do Estado, o resultado daquilo destinado. Então, se eu faço alfabetização, é possível que eu considere a entrega do diploma ou do certificado, alfabetizado está, como uma demonstração cabal de que a política foi realizada. Mas é fundamental que eu consiga saber se as pessoas que participaram hoje estão vivendo melhor. Pegam um ônibus, sabem ler o destino da sua linha, sabem assinar um contrato quando vai comprar um celular. É isso que é fundamental para a qualidade, para a verificação da efetividade do curso. Estou destacando capacitação hoje em diferentes ministérios como um grande problema para o aprimoramento da atuação do Estado, dessa relação com a sociedade civil. Qual era o conselho que a Contraloraria daria para que essa verificação da efetivação, da efetividade desse serviço, seja concluída? Eu sugiro dois pontos importantes para que isso aconteça com mais tranquilidade, porque essas entidades não sofram na relação com o Estado. Que tudo esteja previsto no plano de trabalho, que o plano de trabalho seja um relato, um registro real do que as entidades vivenciam. Não precisa, a bem da captação de recursos públicos, às vezes a gente deixa de dizer as dificuldades que vivem em si. É importante que elas sejam presentes, é importante que sejam negociadas com o Estado. Qual estrutura tem disponível, qual prazo isso pode se realizar, qual a população que será alcançada, quais os níveis. E essa previsão, a primeira sugestão é, então fazer com que está no plano de trabalho, tudo aquilo que corresponde à realidade vivenciada pela entidade. E, por consequência, fazer com que o Estado acompanhe, saiba que a relação de prestação de contas ou avaliação do trabalho não se dê apenas ao final. Mas a entidade deve exigir a presença do Estado, do fiscal, como um agente que colabora com a execução do trabalho. Se há uma relação de parceria e não de terceirização de serviços, o Estado tem que estar presente ao longo do trabalho, durante o processo. Esses são os dois pontos que me parecem decisivos, numa relação equilibrada e cooperativa de verdade, onde as parcerias ocorrem de verdade, não apenas formalmente. A ouvidoria é a porta de entrada da controladoria. Na sua função, vocês acompanham o desenrolar das denúncias, das reclamações? Como é que acontece? Esse é o papel. A ouvidoria geral da União tem a obrigação de acompanhar. Quando demandada, então, a entidade que nos procura, dizendo, olha, não estou sendo tratada adequadamente, não temos esse convênio. Aí há um acompanhamento da ouvidoria do Ministério, da ouvidoria do Ministério a que se relaciona, se for um caso de direitos humanos, a gente mobiliza. E há também um trabalho que a ouvidoria faz, que a partir das diferentes denúncias dos casos, consegue identificar formas de aprimoramento do trabalho do controle interno e estrito centro, da fiscalização, da auditoria, como a ouvidoria consegue internalizar essas sugestões e soluções. E aqui eu lanço a convocação. A ouvidoria escuta as reclamações, as denúncias, as insatisfações, mas é importante que a sociedade civil também consiga trazer as suas sugestões para aprimoramento. Como a sociedade civil pode organizar melhor a atuação do Estado. Então, é esse um ponto que a ouvidoria tem tentado contribuir, pode, com a participação da sociedade, melhorar muito mais. E como tem sido hoje a participação da sociedade nessa relação com a ouvidoria? É mais da parte das entidades, das instituições formais, ou o cidadão mesmo, o indivíduo, tem entrado em contato com vocês? Ainda hoje, quem é o público por excelência, é o cidadão que não é representado. Então, não é um tráfico como entidade. Isso vem acontecendo muito em razão do protagonismo da Secretaria-Geral, que estimula todo o governo a fazer esse diálogo, mas ainda fundamentalmente é o cidadão inisolado. A ouvidoria também está trabalhando com a concepção, com a realização dos objetivos estabelecidos na conferência, na Consocial. Então, com a Consocial, tem a ouvidoria um plano de trabalho que já representem muito as necessidades da população e que deve realizá-lo. Então, são três pontos. O diálogo com a entidade, que começa a ganhar corpo, em especial, o diálogo com o cidadão, que chega em grande volume, mais ou menos 10 mil solicitações por ano à CGU, e essa relação ativa da ouvidoria no cumprimento das resoluções e decisões tomadas em conferências e conselhos. A última pergunta é relacionada com a imprensa, que é o tema do seminário hoje. Como é que vocês estão lidando com essa questão e se tem alguma preocupação específica com as denúncias que saem na mídia ou algo desse tipo? Como é que está a preocupação, vamos dizer assim, da controladoria geral com a atuação também da mídia nessa relação? A pauta que a ouvidoria poderia oferecer é sempre uma pauta em regra negativa, porque ali se reúnem os casos de desvios, que não são exemplificativos. Então, cuidado que a controladoria em geral tem dado a essa pauta, dizendo, olha, se existem tantas entidades disponidas ou num cadastro de impedidas, há outras 250 mil que atuam corretamente sem financiamento do Estado. Mas isso não é suficiente. Aí se impõe um limite. A relação da CGU com a imprensa pode sim municiar uma pauta considerada negativa, que não evidencia a qualidade da atuação. Por essa razão, é necessário, por um outro lado, acho que aqui caminha mais a Secretaria-Geral, criar um ambiente com informações consolidadas para que a imprensa se relacione com ele, obtendo informações sobre efetividade, sobre legitimidade, sobre atuação qualificada. E aí, para a CGU, como qualquer outro órgão de controle, as notícias que aparecem com mais ênfase são aquelas que correspondem à desvisa, a problemas ou dificuldades vivenciadas, e não ao êxodo e às boas práticas. A gente tem acompanhado de perto algum trabalho dos conselhos. Como é que tem sido essa relação? Você tem recebido alguma demanda dos conselhos, de um modo geral? Sobretudo quando se trata da fiscalização do recurso público em municípios. Os conselhos de saúde são muito dinâmicos, é preciso destacar, e a relação de conselhos de saúde com ouvidoria de saúde está consolidada. E nessa relação consolidada, se obtém muitas informações que permitem um acompanhamento diário, a melhoria, o aprimoramento da prestação desse serviço. E como eles são quase sempre urgentes, necessários, determinantes para o sucesso, para a saúde da população, esse ajuste se deu rapidamente. Então, hoje, a Ouvidoria Geral da União tem estimulado o convívio de ouvidores e conselheiros, e conselhos de direitos, conselhos de políticas públicas, que permitem uma interação sempre qualificada. É possível saber, a partir de uma denúncia, de fato, com a atuação do conselheiro, quais os ajustes poderiam ser produzidos. E essa tem sido a atuação da CGU, promover esses ajustes na execução das políticas públicas. Ok, obrigado, Lúcio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689 1110 KHz Rádio Tabajara M João Pessoa Paraíba O ator Edinaldo do Egito nasceu em João Pessoa. Dramaturgo, diretor e ator de teatro, Edinaldo participou de centenas de espetáculos e de alguns filmes para cinema. Durante toda a vida, perseguiu o sonho de construir seu próprio teatro e conseguiu, nos anos noventa, abrir o teatro que leva seu nome em Manaíra. Edinaldo do Egito nasceu em João Pessoa é paraibano como você. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio Programa Domingo no Rádio Domingo será a rodada dos clássicos pelo Campeonato Paraibano 2014. Às quatro da tarde, no Almeidão, Botafogo e Autoesporte farão clássico Botaldo. Em Campina Grande, o treze enfrentará o Campinense no grande clássico da Serra da Borborema. É o Screte campeão do rádio relatando tudo para o ouvinte continuar sempre o mais bem informado. O futebol da Tabajara tem o oferecimento Valdir Acessórios O Prazer de Dirigir Bem Equipado Casa Bahia Artigos Religiosos A primeira no Mercado Central 3214-4196 São Paulo Cristal A gorduchinha gostosa A melhor cachaça de alambique do Brasil Óticas 2 de Fevereiro Cuidando da saúde dos seus olhos Rangel, Oitizeiro e Mangabeira Cemitério Parque das Acácias Promoção Jazigo para entrega futura Em parcelas mensais de 275 reais Fone 4009-6400 Dubai Construtora Especialista em concretizar sonhos 3224-5426 Copa do Nordeste é com a Mais Telecom Ligue e assine Claro HDTV 3341-2244 Laboratório Maurílio de Almeida Sessenta e quatro anos de precisão absoluta E Governo do Estado Pra sua vida ficar melhor O Governo faz diferente Açaí Ofertas de arrasar Só o açaí tem Macarrão espaguete Imperador Um e vinte e cinco Pacote de quinhentos gramas Detergente em pó homo Cinco e trinta e cinco A caixeta de um quilo Cerveja Skol Um e vinte e nove A lata de duzentos e sessenta e nove ml A venda de bebidas alcoólicas É proibida para menores de dezoito anos Ofertas válidas Para esta sexta e sábado Na Rua Diógenes Tianca Água Fria Próximo ao Estádio Almeidão Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Agora são duas horas e trinta e nove minutos De volta aí com Alô Comunidade Mozar tem uma notícia aí pra pra gente Notícia que vem de Pilato Nosso correspondente Evânio Teixeira Conselho de Saúde da cidade de Pilar Dá boas-vindas às médicas cubanas O Conselho Municipal de Saúde de Pilar Reuniu-se no dia quatro de sexta-feira Pra deliberar sobre metas e ações Destinadas à atenção básica Aí foi entregue autorizações Às médicas cubanas Sônia e Sênia Que estão trabalhando em Pilar Há quase três semanas Mas dependiam da autorização Do Ministério da Saúde Pra atuar nos postos de saúde Da família A médica Sônia Ela disse que o que chamou muito A sua atenção foi o alto índice De adolescentes grávidas Na faixa de três a quatorze anos Lá pro lado de Ingá Ela disse que a gente precisa fazer Um trabalho educativo Junto às escolas e demais instituições Para focar na prevenção de base Promovendo uma atenção primária Pra essa faixa de idade Sua companheira doutora Sênia A doutora cubana que está atuando em Pilar Ela vai trabalhar no assentamento Boa sorte Lá no sítio Figueiras Ela trabalhou durante dois anos No Timor-Leste Na Ásia País que fala a língua portuguesa E disse que gostaria de fazer Também um trabalho preventivo Conscientizando o usuário Do seu papel na sociedade Quanto aos cuidados sanitários Segundo nosso companheiro Evane Teixeira Que é o nosso repórter avançado Na Em Pilar E também presidente Do Conselho Municipal de Saúde Representando os trabalhadores da saúde Pra quem a gente manda um alô especial E também pra Deia E pra quem mais Pailando lá em Pilar A gente vai mandar um alô Deia do Monte Deia do Monte Deia do Monte Deia do Pilar O nosso grande artista plástico Deia do Pilar Que está nos escutando agora Pela rádio comunitária Difusora Verdes Mares de Pilar Muito bem Agora são duas horas e quarenta e um minutos Nós já estamos aqui Com o companheiro Fernando Teixeira Acabou de chegar Teixeira Muita chuva na cidade né Boa tarde professor Choveu foi de madrugada Eu me acordei só O chão estava moeado Mas Eu espero que Diz que está caindo muita água No sertão né Espero porque Coitado É a água veio de lá pra cá Não foi? É Porque Conceição do Piancó Não tem mais água Não tem mais água Já pensasse que negócio absurdo Ok Fernando Bem vindo ao Alô Comunidade A nossa intenção aqui É explorar um pouco A sua experiência No teatro Paraibano Mas especificamente Nessa questão Do teatro comunitário Nessa coisa do teatro Mais alternativo E você está com Atualmente você está aí Nessa questão da paixão de Cristo Também né Você que completou cinquenta anos No ano passado Não foi Teixeira? Foi já Cinquenta e já vai dois Já vai dois Já vai dois né Então fique à vontade Então fique à vontade Me diga aí Qual é a sua comunidade De origem A sua origem Inicial E as suas referências Aqui na Paraíba Eu sou de Conceição do Piancó Eu nasci em Conceição Em quarenta e dois Meu Logo em seguida Eu fui-me embora Pra minha Meu pai Aquela coisa que tinha Antigamente De pai dar filho Pra avó criar Pronto Aí eu fui uma dessas vítimas Foi pra casa de minha avó Que era uma grande pessoa Uma pessoa maravilhosa E tudo Uma vítima que eu digo Porque era uma coisa Complicada na vida De uma criança Mas pronto Aí foi em Conceição De Conceição Fui pra Campina Grande E aí caí no mundo Teatralmente Eu comecei a fazer teatro Em 1961 Fazendo um curso No Teatro Oficina Em São Paulo Com Eugênio Cusnetti Onde passei Quase uns dois anos Por lá Indo e voltando E saindo e entrando Era Trabalhava Tinha que trabalhar E os cursos Geralmente começavam Um pouco mais cedo Mas ainda consegui Fazer muita coisa Pronto É isso aí Aí daí pra frente Foi mais Muito trabalho Eu gostaria que você Aproveitando a oportunidade Pra você contar um pouquinho Da história do teatro Na Paraíba Que nós nos conhecemos Inclusive Na quarta mostra Da Federação Paraibana De Teatro Amador Onde a gente apresentou A peça A Peleja de Lampião Com o Capeta No Teatro da Juteca É E foi quando Nós nos conhecemos Na época O presidente Da Federação Era Aquele O bancário De Cagazeza Não é Biratã Biratã Bira O Grande Bira E eu gostaria Que você contasse Que teve Confenata Mais ou menos Assim Da sua Convivência Com o Teatro Paraibano Rapaz Veja só Eu como fui Uma pessoa Assim Que sempre vivi Do teatro Eu sempre Nunca fiz outra coisa A não ser teatro Alguns tempos Assim que eu morava Em São Paulo Aí a situação Financeira apertava Um pouco Aí a gente Corria atrás Dos amigos Tinha um amigo Meu de Itabaiana Sagrado de São Félio Chamado Fernando Saraiva Que foi um grande protetor Tanto ele Como ele O irmão dele Hugo Quando eu apertava As coisas Eu corria lá Para o posto de caçador No quilombo 182 Da Washington Luiz Em São Paulo Lá em Rio Claro Pronto Aí trabalhei com eles Mas independente Quando apertava Quando melhorava as coisas Assim um pouquinho Aí eu ia embora Para São Paulo E voltava a fazer teatro De novo Porque é uma coisa Interessante na minha vida Eu nunca parei De fazer teatro Eu lembro que Um determinado período Eu já era casado Já tinha dois filhos Eu voltei para São Paulo E aí a coisa apertou E eu voltei Para trabalhar com o Fernando E fiquei trabalhando lá Com a coisa Produto de gases E hospitalar E essas coisas E Mas um dia Eu fui passando Já depois de não sei Quantos anos Já Fazia uns dois anos Quando fazia teatro Ou mais Eu estava só fazendo isso Já tinha uma casa Uma casa alugada Mas mobiliada Já tinha um carro Tudo estava melhorando Aí quando foi um dia Eu fui passando Na Avenida Rui Barbosa Em São Paulo E no teatro Antigo Teatro Aquários Estava uma dó enorme Dizendo assim O Homem de La Mancha Paulo Pontes Produção de Paulo Pontes Meu amigo Só fez Foi a volta do carro Paulo era meu amigo Aqui de uma pessoa Grande Paulo Pontes Grande Paulinho E Fui lá E pronto Aí fiquei Ruendo Porque ele estava montando O Homem de La Mancha E eu longe do teatro Terminei Jogando tudo para cima E fui para Ribeirão São José do Rio Preto Não, Ribeirão Preto Montar A prostruta respeitosa De Ampo Sartre Aí perdi tudo Perdi carro Perdi A mobília Paguei conta com a geladeira Essa coisa Essa carreira maluca São 14 horas e 45 minutos A gente está entrevistando O professor Fernando Teixeira Mandando um alô especial Para Jandira Lucena Uma das fundadoras Do nosso grupo teatro Lá de Tabalhando Não é, Palhano? Grupo experimental Teatro Tabalhando O Velho Jete Que está completando 35 anos de estrada também Fernando Teixeira Você foi talvez O primeiro professor Professor de arte cânica Da UFPB Que não tem curso superior Que entrou por notório Zabê Como é que você vê hoje O ensino de teatro Na universidade O que é que a gente dificulta O desenvolvimento da prática E o ensino dessa arte Na academia No seu ver Mas tem uma série Uma série de problemas Seríssimos Na cultura De um modo geral Tem A cultura é Uma Uma parte Da administração pública Que é realmente Muito preterida Preterida porque Eu acredito assim Não só pelo fato De ter muitas Prioridades No Brasil Porque o Brasil Tem prioridade Para tudo que é lado Aí o resultado Cultura para essas pessoas É uma brincadeira É uma diversão E realmente É o que a cultura Faz É se divertir Alegrar E deixar as pessoas E deixar as pessoas Mais Comunicativas Mas O poder Sempre tem esse problema Com a cultura A gente sempre teve Esse problema A vida toda Não só no Brasil Como no mundo Que eu acho Que é uma questão Que nós da cultura Estamos errados Porque todo mundo Faz isso Então é danado Para a gente Fernando Eu sou do tempo Eu e o velho palhão Aqui A gente é do tempo Que o teatro amador Florescia Florescia Aqui na Paraíba A gente tinha bons grupos De teatro Interior Por exemplo Pessoal organizado Tinha sua federação Você lembra Bons festivais Lembro Era bom E hoje o teatro Não apresenta Digamos Esse florescimento O que é que houve Na sua opinião O teatro caiu Decaiu culturalmente A qualidade Que se faz hoje em dia É decorrência Do baixo nível Cultural do público Como é que você vê Essa decadência em geral É Bom Eu acho o seguinte Tem Tem esse lado Fábio E tem um outro lado Tem um lado Realmente Eu acho o seguinte Que a partir do momento De que começaram Os incentivos Começa Incentivo cultural Mas não Começa um apoio cultural Por parte do governo Por parte das escolas Por parte da educação Eu me lembro de Dilma Que Dilma no Palanque Era a coisa que ela mais dizia Era que ela ia fazer A maior revolução Na educação E aí Passou Esses quatro Esses anos todos E não fez revolução nenhuma Não fez nada Continuou tudo do mesmo jeito Quer dizer Se você não tem público Você não tem público Falta da assiduidade não Porque você também não tem público Em cinema E cinema é comercial Cinema tem publicidade Cinema é uma indústria E também não tem O problema Está na base O problema está na educação Está nesse conceito Coronelista Que tem que acabar Na cabeça dos políticos Político está igual A religião católica O povo está na religião católica Parado na Idade Média E político Indem Essas pessoas ficam paradas Cara Não vê que cultura Que a ausência da cultura Ocasiona tudo isso Que a sociedade está vendo É educação e cultura Não Mas aí continua Essa teimosia E nada Pode fazer dez cursos de teatro Pode fazer dez cursos de cinema Pode fazer o diabo Não tem público Não tem educação Não tem pessoas Não tem hábitos São 14h49 Pausa para os comerciais Entre terra e mar Sociogênese E caminhos do teatro Na Paraíba 1822-1905 Do doutor Romualdo Palhano Que é irmão Aqui do nosso companheiro Beto Palhano E o livro que ele escreveu Sobre o nosso grupo Teatro Itabaiana Chamado Do Teatro União de Artistas Algete Você encontra Na livraria Sempre Culturado Meu amigo Gilberto Esse doutor Romualdo É um dos maiores estudiosos Do teatro aqui da Paraíba Que a gente conhece Com certeza Ele iniciou sua vida artística Lá conosco Lá em Itabaiana No nosso Nosso grupo teatro E ele está lançando Seu mais novo livro Chama-se Itabaiana Em Fatos e Fotos Vai ser agora em maio No aniversário da cidade E eu estou convidando Todo mundo já Para essa grande festa Dalma Oliveira Dalma Oliveira Vai ser o mestre de cerimônia Qual é o dia? Vai ser no dia Parece que é 31 de maio Fernando Você como observador Da cena artística Aqui da Paraíba No seu ver Quem é que está Se destacando hoje Pelas experiências inovadoras Pelo talento assim Pela qualidade do trabalho No nosso teatro Hoje em dia Rapaz Tem um grupo de teatro Na Paraíba Ou mais especificamente Em João Pessoa Que é um grupo De jovens Que tem De ter feito Um trabalho Muito interessante Para teatro de rua Que é um grande grupo Que inclusive Está sendo vítima De uma coisa absurda É a dificuldade Que se tem Para se conseguir Aparejo de som Foi roubado Foi roubado Foi roubado É o sertão teatro É o sertão teatro Aí voltou agora Quando voltou agora Já essa semana Roubaram de novo Levaram o Ah foi? Foi O sertão teatro Tem alguém de olho lá É Zé Guilherme Tem alguém de olho lá Eu acho até que Sei lá Eu já fico cismado Eu acho que aquele pessoal Faz um certo barulho ali Eu acho que deve ser Aquele povo ali É capaz Está parecendo Está parecendo Fernando Com aquela história Da ilha De edição Da universidade Que os cabos Compravam a nova E 15 dias depois Vinha alguém E levava de novo Fernando É É alguém que já sabe Do macete Sim, mas ele falou No sertão teatro Como grupo Você não teve Outras pessoas Não, tem Não, tem com certeza O sertão teatro Tem Como ele está Muito ativo A diretora do grupo Cristina Estrevas É uma carioca Que esteve aqui na universidade E que depois Voltou para o Rio de Janeiro Mas que mantém Uma ligação com o grupo Ela vive Tanto aqui Como vive no Rio E consegue projetos Incríveis para o grupo O grupo fez agora Uma viagem enorme Pelo norte Todinho E uma coisa Muito interessante Norte e nordeste Muito interessante o trabalho E muito interessante Aquele grupo Agora tem A escola está soltando Pessoas que estão no campo Pessoas que estão interessantes Que estão procurando Estão fazendo trabalhos Agora O grande problema Hoje também Além de todos os outros É essa coisa do incentivo Você O incentivo Passa O Estado Até hoje Só fez um incentivo Em quatro anos de governo Praticamente Só que saiu um incentivo Três milhões Para o Estado da Paraíba Todinho Não dá nem para começar Não, não, não Quando você vai Equitativamente Dividir o bolo Aí vai dar cinco contos Para cada um Cinco, seis mil Para cada um Como é que vai fazer? Duas horas Pronto Aí privilegiaram Aí cento e cinquenta Um cento e cinquenta Grupo Mais ou menos foi privilegiado E um cento e vinte Ficou de fora olhando Fernanda Duas horas e cinquenta E dois minutos Estamos entrevistando Teatrólogo Escritor E roteirista E tudo mais Fernando Teixeira Fernando Eu queria te perguntar Sobre a produção atual Principalmente Essa história Da Paixão de Cristo Como é que você misturou Isso com Antônio Conselheiro É uma curiosidade Que eu tive Desde que saiu A divulgação Da Paixão de Cristo Esse ano E em seguida Eu queria que você comentasse Um pouco O Esparrela Que eu assisti Lá no Heriberto Lá no Sebo Cultural Naquela apresentação Do ano passado Não foi? É Comenta por favor Essas duas últimas Certo Olha José Otávio De Arruda Melo José Otávio De Arruda Melo Me deu Uma certa vez Um livro Chamado A Paixão A Paixão De Antônio Conselheiro E aí A Paixão De Antônio Conselheiro Era Sobre Maria A Paixão dele É sobre Maria Não é sobre o Cristo Ele Lógico que Ele era um místico Ligado Mas Devoto de Nossa Senhora Devoto de Nossa Senhora Completamente Pronto E quando eu li Eu achei muito interessante Assim Você vê A Paixão de Cristo Que era uma coisa Que me incomodava Digo Pô Essa mesma história Essa mesma história Não tem ninguém Que dê uma virada Nessa história Pronto Aí quando apareceu José Otávio Me deu esse livro Aí eu pensei Eu digo Eu vou adaptar E fui Há uns 3 anos atrás Eu fiz essa adaptação Ou 2 anos atrás Essa adaptação E guardei E quando foi esse ano Agora que eu vi No edital Aí estava O edital Dizendo que Esse ano A Paixão Seria Com a A respeito da mulher Mais enfocando a mulher Eu digo Eu tenho Aí telefonei Para algumas pessoas Inclusive telefonei Para Antônio Deó Não Eu falei Com o Celi Do grupo Perguntei Se eles queriam o texto Aí depois perguntei A Josemar também Se ele queria o texto Josemar quis Não é primeiro Roberto Cartacho Aí Roberto Cartacho Disse que não queria Porque não ia concorrer Depois terminou E terminou Com o Roberto Cartacho É ficando com o texto E a minha participação Nisso aí É só o texto Como é que ficou Essa adaptação? Rapaz Eu gosto Eu gosto Da adaptação Porque É um enfoque Que o Jesus Cristo Fica coadjuvante O Jesus Cristo Está dentro da história Mas ele é um coadjuvante Agora ele não é o coadjuvante Natural Ele é Porque a Maria Está mais presente Em cena Onde ela Desde A peça se passa Desde o encontro dela Com o anjo Gabriel E tal Até Até o A crucificação A crucificação E a morte E tal E o velho Ele olha isso Ele conta o sofrimento Da Maria Ele não conta o sofrimento O sofrimento de Jesus É através dela Ela é quem sente O Jesus está lá No sofrimento E tal E é muito interessante Assim As três Ela tem quatro fases Com ele Tem a fase de nascimento A fase com oito anos A fase com doze E a fase adulta Você está acompanhando A montagem? Está vendo a montagem? Não, não Porque eu sou diretor Aí se eu for Se eu for acompanhar Aí vai Eu vou dar pitaco Aí eu não quero não Mas seria natural Dar pitaco? Não, seria não A obra é de Roberto Cartacho É de Roberto Cartacho O diretor é ele É ele Eu gostaria de mandar um alô Aqui para O nosso rádio ouvinte O motorista Borges Que nos escuta Religiosamente Todos os sábados Para a dona Hilda Palhano Para o companheiro Evânio Teixeira Cibolinha Que cobra de você Toda vez Com o pedaço Está sempre cobrando De você Você não fala No nome dele E avisar para o pessoal Também Que hoje O pianista Ricardo Brito E a cantora Elayne Cristine São as atrações Do Sabadinho Bom Em Vompessoa Eles estão lá na Praça Rio Branco No centro No centro da cidade E inclusive Hoje de manhã Estava chovendo Até comentaram comigo Mas rapaz Não vai ter Sabadinho Bom hoje não Porque está chovendo Só que a chuva Deu uma treguazinha E estamos aí Com o Sabadinho Bom No ar E eu quero mandar um alô também Sabe para quem Falar no nome do povo aqui Dos caras que nos escutam Por exemplo Dona Lia Lá no No gás Dona Lia É a mulher lá do Da rua José Marcelo Costa Ela sempre está Sintonizada com o programa Paulo Iremar Da Travessa Lá de Cabedelo Paulo Iremar E temos um ouvinte Que quer fazer uma perguntinha Para o mestre Fernando Teixeira Boa tarde Companheiro Alô Alô Pois não Pode ficar à vontade Alô Pois não Você está no ar Pode falar amigo É Sim Eu sempre Quase que Como eu sou Um ouvinte Do problema E todas as vezes Quando eu vejo Vocês entrevistarem Uma pessoa Da arte Da cultura Essas coisas todas Como o Fernando Teixeira Que eu sou admirador dele Não conheço Mas quero parabenizá-lo Quero me solidarizar com ele Quando se fala sobre A pouca integração Da cultura popular Nos meios populares No povo Nas praças Nas comunidades Tudo Enfim Eu acho Eu estou com ele Esse Falta Eu acho A prefeitura Os meios de comunicação Quer dizer O que envolve Sobre cultura Devia manter Sempre Quotidiamente Toda semana Todo mês Assim a apresentação Do Praça pública Por exemplo Aqui no bancário mesmo Tem um anfiteatro Tem coisa Que até amanhã Vai ter uma apresentação Então Toda semana Toda semana Uma peça Um teatro De rápido Assim Dois atos Uma coisa Com uma apresentação De 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 cordel De De Dança popular De Essas coisas todas Eu acho Que Pra ir de encontro O povo Pra dinamizar as coisas Pra incentivar o povo A Preservar Gostar Amar Dar uma dinâmica Na cultura popular Brasileira Ok Quem é que está falando Como é seu nome É Teotônio Teotônio O nosso ouvinte Muito obrigado Teotônio Pela sua participação Também Teotônio Aí Estamos na luta É Eu estou Aí com um projeto Agora também Pra fazer espetáculo De rua Fazer um espetáculo De rua E vamos apresentar Aí Vou falar em espetáculo De rua Fernando O grupo de teatro Bigorna Que foi fundado Em 1968 Segundo está dizendo aqui Que talvez seja O grupo de teatro Mais antigo Em atividade No estado Então eu queria Que você falasse um pouco Sobre o trabalho Desse grupo E como foi Pra montar O espetáculo De rua Chamado A greve De sexo A primeira peça De rua Do grupo Bigorna Montada Pra comemorar Os seus 50 anos De palco Fernando Deixa eu acrescentar Eu lembro De uma peça Na minha época De graduação É o tomate Esmagado por um carro Fala um pouquinho Também desse texto Por favor Que é o pai Do Esparrela É né O pai do Esparrela Veja uma coisa Fábio Foi ótima a sua pergunta Porque a greve Do sexo Foi Pra mim Uma experiência Única Ímpar E que Deus queira Que nunca mais Se repita Eu tive Um grupo De teatro Que Era as pessoas Assim Várias pessoas No meio Saídos da escola De teatro E pessoas novas Sedentas de Informações E de outras coisas E que de repente A montagem Foi criado Assim Dentro do grupo É Um ou dois grupos E quando um grupão Se resolve Se subdividir Aí Resultado Chama-se desencontro Total desencontro E aí O que houve Naquela montagem Foi Infelizmente Foi isso Acontece Não foi a minha Primeira montagem E nem Com certeza Será a última Acontece Às vezes Paparraba Aconteceu isso E outros Espetáculos Aconteceram Então Quando acontece Um negócio desse É resultado A energia É contrária Dentro do espetáculo E aí Nós fizemos Oito apresentações Do greve de sexo E foi caótico E não foi legal E a gente tentou E eu quero demais Agradecer A Milton Dornelas Foi Milton que me deu Ao grupo Bigorna Aquele presente Aquela Aquela Coisa Daquele recurso Dado pela FUNJOP Para fazer aquele espetáculo Foi uma coisa Para mim Foi muito Mais Foi referência A meus 50 anos De teatro E aconteceu isso Foi uma pena Mas foi De uma certa maneira Não quero culpar ninguém Se alguém teve culpa Foi eu mesmo Que me responsabilizo Completamente De qualquer forma O teatro Ele cresce assim Dessas divisões De células Né Fernando Total Tudo né Tudo Se a célula se multiplica Está em frente Orgânico e biológico E o tomate Fala o tomate Rapaz Olha o tomate Foi o seguinte Eu tinha saído De uma relação De 20 anos De casamento 20 anos Eu não sabia De nada Fora da minha vida De casado É tanto que eu fui Para a casa De Paulo Miqueloto Um amigo meu Que era da universidade Foi meu professor Paulo Pronto Aí Paulo Miqueloto Depois de uns 4 dias Dentro de casa Ele disse Fernando Leva o lixo Para fora Que o Regino Não está aqui não O gente O lixo Ia ficando Nos cantos E eu não sabia Eu digo O gente Tem ninguém Que tire não E as cuecas Quem dava Pois bem E eu estava Desesperado Velho Daí ficava Na casa de Paulo Paulo só vinha Quinta e sexta Para aqui dar aula E o resto da semana Eu ficava sozinho Em casa Aí eu digo Para eu não ficar Deixar a minha cabeça Cabeça desocupada É a oficina do diabo E eu digo Para eu não fazer Esse negócio aqui É a oficina Eu vou escrever uma coisa Aí sem inspiração Sem ter aquela tomada Inicial Estruturação literária Aquele insight Não, eu me sentei Comecei a escrever E foi interessante Porque em menos de trinta dias Eu tinha umas sessenta páginas escritas Que é bem grandão O tomate E aí gozado, Fábio É que depois de vinte ou trinta Ou sei lá quantos anos depois Do tomate Oitenta e quatro Esses anos todos Quase quarenta anos Eu comecei um tempo atrás A fazer análise Porque eu fiquei Teve um período Que eu misturei teatro na vida E ficou Eu não sabia mais Quando eu estava contando ficção Ou quando eu estava falando a verdade E aí eu fui mesmo Eu estava sinceramente Pirei Desenvolvou o meu coreto Aí eu fui para a análise E lá na análise Eu descobri Depois que um Um grande mestre Que eu conheci na vida Que disse A mim Roberto Zimmer Que disse Fernando Eu falando da peça Ele disse Procura ler essa peça hoje Criticamente Rapaz Quando eu li Foi interessante Eu fiz uma análise Incrível da minha vida Naquela peça Então pronto Quem me conhece É a minha A minha biografia Contada naquele momento De uma separação Conta aí um resumão Do tomate Não O tomate é uma espécie É um guerrilheiro Que vai para o Araguaia E chega no Araguaia Ele pega o quente mesmo Na queda da explosão Mas ele consegue fugir Do Araguaia E quando ele consegue fugir Pega uma carona Num caminhão Um cara carregado de arroz Aí ele pega uma carona Debaixo da lona Lá e vem E chega numa cidade Aqui no interior da Paraíba Que tem um grande açude E atrás do açude Tem uma Um barracão Ele encampa nesse barracão O cara vai embora Ele fica ali E dali ele começa A tentar A sobreviver Como artesão E a barba grande E aquele negócio E termina conquistando A menina mais bonita Da cidade E aí a menina mais bonita Da cidade É filha de uma política Que não quer o namoro dela Com aquele bicho Que ela não sabe nem quem é E pronto Aí se desencadeia Um crime Vão matar ele E matam a menina E um filho E um menino que ele cria Pronto Aí ele desorganiza E pega Junta Pega a saída dele Vai encontrar um urubu Para dançar em cima De uma lata 15 horas 15 horas e 4 minutos Estamos entrevistando Fernando Teixeira Ao vivo aqui No Alô Comunidade Pela Rádio Tabajara AM Tem alguma pergunta? Tenho Fernando O tomate esmagado Por o carro Foi Uma peça aí Pós ditadura Pós abertura Não é isso? Era Não Ainda não Ainda era ditadura Ainda é? Não O tomate é O tomate é de 8 Início dos Metade dos 80 É Metade dos anos 80 Eu queria que você falasse um pouco 86 por aí Ainda estava A abertura A abertura foi quando? 70 84 85 84 85 Pronto Eu queria que você fizesse então Um Esse comparativo aí Essa análise Da relação Da resistência Bora Bora Deixa eu só terminar A pergunta E aí Dona Lia Entra A resistência Entre teatro E ditadura A gente está no momento De reflexão também Do fim da ditadura Pronto Diga Dona Lia Boa tarde Dona Lia É o brincadeiro Outros Fazem chorar quando é necessário Assim sendo Todos nós Somos verdadeiros palhaços da vida Isso é certo? Bem Dona Lia Muito bem Ótima reflexão A gente está conversando com um ator Um homem de teatro E ela Fez aqui um poema sobre palhaço Palhaço Muito bem Dona Muito obrigado Viu? Obrigada Desculpa aí Um beijo para a senhora Um beijo para vocês todos Um grande abraço Fernando Teixeira Um ator brasileiro A gente está conversando com ele hoje Fernando você Como é que você vê A tragicomédia Que eu Que eu Defino assim Na televisão aberta No Brasil E qual a sua posição Respeito à democratização Das comunicações Nesse nosso país Cara A televisão A gente tem Um parâmetro Muito pequeno Sobre a televisão Assim Ou você tem a Globo Ou você tem As demais Né? Porque a Globo É Tornou-se um Quase um monopólio Porque é uma Televisão que pegou Um Um filão Né? Desde o começo do governo Desde o começo da ditadura Daquela coisa Né? Que E aí Se colocou Como um grande Porta-voz brasileiro Então você É Tem como parâmetro Para discutir televisão No Brasil Realmente Sob influência Social A Globo Né? Porque você chega Em Conceição do Pianco Hoje Aí as meninas Tudo Parece tudinho E está trabalhando Em malhação Aquele mesmo Mesmo figurino Mesma roupa Se vai para Itabaiana É a mesma coisa Né? Se vai para qualquer canto Você virou um padrão E o que é mais interessante Assim Que eu acho que foi Um fechamento É que Alguém Eu não me lembro Se foi Aquele Fernando Como é O O Gaúcho Fernando Veríssimo Fernando Veríssimo Eu tenho impressão Que foi Luiz Fernando Veríssimo Não tenho muita Certeza não Que diz assim A Globo Não é apenas Uma emissora de televisão A Globo É um projeto Então Para mim Projeto de dominação Cultural É Total né Então Para mim O seguinte Isso vem Isso E isso Ganhou E a Globo Ganhou De De mil a zero Domingo Passado Ou domingo Retrasado Quando O Faustão Nomeou A melhor música A melhor música Do Brasil Sou poderosa Poderosa Não sei o que De uma menina lá É um funk Não é funk Pronto E o que estava concorrendo Era pior ainda E o terceiro Era pior ainda Quer dizer A Globo ganhou No projeto A Globo ganhou Por nivelar por baixo Acabou Não é assim Não Na Paraíba Segundo o Samuca A TV Tem dois momentos Inclusive ele disse isso Num congresso Na Universidade Federal Um antes E outro depois De Samuca Aqui na Paraíba Eu não discordo muito não Fernando Faça a análise Do período Como foi que a ditadura Foi ruim Para o teatro Foi Para o teatro profissional Ela deu uma liquidada Uma pancada muito grande Não é assim O grande movimento Do teatro Naquela época Era o movimento Do arena Era o movimento Do teatro Oficina Então Esses movimentos Que tinham assim Uma repercussão E tinham peso Com arena contra zumbi Liberdade Liberdade Opinião Zé Celso Com pequenos burgueses A vida impressão A vida impressa em dólar De cliffordettes Então Todo esse Esse problema Toda essa 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 Posição Do teatro Diante da sociedade Foi aniquilado Ninguém tinha mais condição De fazer coisa nenhuma E haja visto Em Roda Viva Que há A implosão final Quando o CPC O CCC Entra e quebra tudo No teatro E bate nos atores Isso aí A partir daí Fragilizou geral O movimento E o teatro do oprimido Abdias do nascimento Total Essas pessoas todas Boal Todas essas pessoas Boal Era o grande Do teatro de arena Era um dos fundadores Ele O Lima Guarnieri Eva Vilma Aquele pessoal todo E o Zé Celso Com Eugênio Cusnetti Armando Borgos Italanandi Eu vou fazer Minha última pergunta Já são 15 horas e 10 minutos E está na hora De terminar o programa Eu li o livro Fernando Peregrino Um perfil biográfico Do Escrito Tassiso Pereira Um perfil biográfico De Fernando Fernando Teixeira E também vi você Encena no espetáculo Esparrela Que eu gostei Eu fiz até um poema Inspirado Eu vi Inspirado na peça Enfim Eu sou seu admirador E todo mundo aqui Eu já fui teatrista Amador Junto com o nosso companheiro Aqui Palhano E Eu Eu fico assim Sabe Digamos Confortado Pelo reconhecimento Profissional Desse 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 Ilustre Artista Já tem meio século de palco Fernando Teixeira No livro Diz que você saiu daqui Para o sul Bem moço ainda Como você contou Ainda pouco Foi para São Paulo Do teatro O que você diria Hoje Ao jovem Ao cara Que tem o desejo De ser ator Tem como ser profissional Sarta Aqui na Pareba Qual o conselho Que você daria Eu vou dizer Eu tenho um filho Com 12 anos Erê E Eu tenho 6 filhos Inclusive Com ele Então 5 Não quer saber De teatro Só o Sacha Que é o mais velho Que é ligado A publicidade Ligado a essa coisa A comunicação Mas o resto não O resto trabalha Noutra coisa Mas o Erê É não O Erê é de teatro Esse nasceu realmente E aí eu tiro Como exemplo Que eu dou ao Erê Eu daria a todas as pessoas Homem vá procurar Para fazer outra coisa Porque eu lhe digo uma coisa Só quem fica no teatro É quem realmente É do teatro E são poucos São pouquíssimos Sabe que assim É muito raro Você ver Não tem mais Não tem mais Essas pessoas Hoje O interesse hoje É uma Ferrari É o que fim levou O que fim levou A Federação Paraíba De Teatro Amador FPTA É Que eu me lembro Da luta de Balula Daquela galera Total Eu também acho Aquele momento Era um grande momento Foi um grande momento A cofenata Porque isso era Uma coisa nacional Era uma coisa Que tinha um apoio E um reforço Muito grande De viagens De congresso De conhecimento De trocas Isso era uma coisa Que era bastante importante Me lembro do tempo Eu acho que até A gestão ainda De Bira Ainda tinha uma coisa Uma relação com o FENATA E depois Essa coisa Com a cofenata Com a Federação Nacional Foi acabando Teve todo Inclusive Nós temos Um princípio Muito grande Para o final Disso tudo Colo Com aquela coisa De acabar O Inacem Acabar Embrafilme Acabar Todas essas coisas Porque foram Contra ele Considerações Os sinais Atenção Velho Velho É o seguinte Muito obrigado Eu estou sempre disposto Estou às ordens Para quando vocês Quiserem conversar E quiserem falar E vocês Eu como qualquer outra Pessoa da imprensa Nunca me neguei Nem me nego Porque faz parte Do meu Do meu meio Da minha comunicação É Fernando Infelizmente O tempo aqui É muito curto Para a gente Conversar Mas vamos Ter outras oportunidades Para a gente Conversar Mais uma vez Sobre teatro Aqui Nesse programa Uma boa tarde A todos os nossos Ouvintes E até o próximo Sábado Quando estaremos Aqui mais uma vez No programa Alô Comunidade A ouvidoria geral do estado Existe para segurar O seu direito